Barateiro e Unidep se enfrentaram na Arena Brusque pela Liga Feminina de Futsal. A equipe de Pato Branco venceu o jogo na casa do adversário por 3 a 1. O primeiro gol foi marcado por Bela, Barateiro na frente. Unidep não desistiu e gol a gol construiu a sua vitória. Karina foi quem empatou o jogo. O desempate veio ainda no primeiro tempo com Grace. No final do jogo, Barateiro não foi feliz ao investir na goleira linha. De muito longe, Liza marcou o terceiro gol do time patobranquense e fechou o placar com a vitória da equipe visitante por 3 a 1. Essa foi a primeira vitória do time na competição, diante do favoretismo da equipe de Brusque. Unidep ocupa agora a nona colocação na tabela. As patinhas voltam a jogar pela Liga no dia 18 de junho. Recebem o Cerque Futsal às 16h. Já pelo Paranaense, o próximo jogo é nesta terça-feira, às 20h, no ginásio do Olivar Lavarda. A equipe recebe o Londrina.